A casa é sua. Hoje, vou até pegar aqui certinho, o dia, para não passar feio. Hoje, 25 de julho, é comemorado o Dia da Mulher Negra Latinoamericana e Caribenha. Olha que interessante. A Mari Verdam conversou com a Sidolina, né, e vai explicar para a gente o porquê dessa data, né, com o que se remete a essa mulher negra, latina, americana e caribenha. Mari Verdam. 25 de julho, é comemorado o Dia da Mulher Negra Latinoamericana e Caribenha. Essa data foi instituída no Brasil pela Lei de número 12.987, de 2014. E para falarmos mais sobre essa data tão importante, estou recebendo aqui na Casa Sua a professora e líder do Movimento Mulher Negra de Três Lagoas, Sidolima Silva, que faz parte do Conselho Municipal do Direito do Negro. Sidolima, seja bem-vinda ao Casa Sua. Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar aqui, representando o Conselho Municipal do Direito do Negro, na pauta do Movimento da Mulher Negra. Tá certo, nós que ficamos muito felizes em recebê-la aqui nos nossos estúdios. Sidolima, fala um pouco para a gente desse movimento, né, e por que julho? É porque no dia 25 de julho de 1992, houve na República Dominicana um encontro de mulheres, né, americanas, caribenhas, no intuito de buscar os seus direitos e fazer denúncias com relação aos abusos, à discriminação e depois foi reconhecido nessa ocasião mesmo pela ONU como um dia internacional da mulher negra, latino, americana e caribenha. Foi isso que aconteceu, começou assim. Começou assim. Começou assim. E como é fazer parte desse movimento? Fazer parte desse movimento vem da minha própria história de vida, né, como mulher negra, que vim de um lar assim que sofreu agressões, violência, feminicídio, e eu, por ser militante das lutas sindicais, mais propriamente da educação, como professora, percebi a necessidade de ser a voz de muitas mulheres negras que aqui no nosso município eram bem caladas. E aí começou, e eu comecei a falar e não parei mais. E está até hoje no movimento. Estou até hoje. Aí foi organizado o nosso conselho municipal, do qual eu entrei, né, Nós já estamos com esse conselho vigorando mesmo desde 2015 e eu estou aí à frente desse movimento da mulher. Que bacana. Deixa eu te falar, dia 7 de agosto, né, acontece a palestra sobre o sorriso negro. Como será essa palestra? Onde será? Então, essa palestra, ela está muito esperada. Nós estamos aí na organização da divulgação desse momento. O nosso objetivo é atingir, muito especialmente, os alunos do ensino médio. Por quê? Porque é numa fase em que o aluno está formando a sua personalidade, entendendo-se como cidadão, né, o seu lugar de direito e de fala. Então, o nosso objetivo é atingir os estudantes do ensino médio e toda a população treslagoense. Que bacana. E tem alguma política já em vigor? Bom, as políticas existentes em nosso município, elas são de excelência. Por quê? Nós temos, através da assistência social, os CRES, né, da nossa cidade, os CRASes, que dão uma assistência de uma forma bem de perto a todas as mulheres, muito especialmente as mulheres negras, que é a maioria da nossa população. Então, existe uma política, sim, de acompanhamento, de orientação e também de ajuda, né, a essas mulheres que estão numa situação de vulnerabilidade, numa condição social de mais frágil, mais fragilizadas, desfavoráveis. E tem agora aí o mês, né, agosto, lilás, do qual a gente também vai estar junto, né, pra poder acompanhar mais de perto, de uma forma particular, a questão da mulher negra. Você que está nesse movimento já há muito tempo, o que você mais escuta das mulheres? Bom, o que eu mais escuto das mulheres, aí você pergunta das mulheres negras. As mulheres negras, infelizmente, ainda existe um tabu de muitas não se reconhecerem como tal. Se a pessoa tem a cutis um pouquinho, digamos, morena, ela já não se coloca dentro dessa identidade de mulher preta ou negra. Então, a gente vê essa dificuldade. Mas as que são negras, que estão enganjadas na educação, na política, em diversos segmentos da nossa sociedade, elas têm, assim, demonstrado a sua posição. Então, a gente precisa, primeiro, se reconhecer como tal. Então, isso ainda falta. Por isso que a luta continua. Tá certo. E quais são as comunidades, né, aqui de Três Lagoas? Nós estamos no mês de julho, que é o mês, né, desse movimento. Mas, em outros meses, quais as comunidades que as mulheres negras podem procurar? Bom, nós temos um grupo, ainda por WhatsApp, bem simples ainda, que é o grupo de mulheres negras, que nós formamos. E desse grupo, nós já fizemos, em anos anteriores, rodas de conversa. Nós tivemos, inclusive, esse ano, no plenarinho da Câmara, roda de conversa com mulheres de diversos segmentos. Nós tivemos ali musicista, fisiculturista, estudante, cozinheira, professora, né, diversos segmentos para debater a questão da mulher negra. Então, esse grupo, ele tem essa finalidade. E o nosso objetivo, ainda este ano, é formalizar esse grupo de uma forma, né, forte, o movimento da mulher negra. Então, a gente tem esse grupo, que ele está à disposição para todas as mulheres negras, ou mesmo que não sejam negras, mas que querem abraçar a causa, que nos procurem. Procurem a mim, por favor. Olha, então, já que você está falando disso, né, qual que é o contato, onde elas te encontram, como que elas podem fazer? Ah, sim, elas podem ligar por 992-31-1194, ou procurar o próprio Conselho Municipal do Direito do Negro, que se reúne ali na Casa de Conselhos. Então, mesmo que a gente não esteja lá, nós temos, né, uma pessoa que é responsável pelos Conselhos, que trabalha de uma forma direta com as políticas públicas, que é a professora Rosíris, que com certeza vai atender de uma forma, né, bastante bacana, e vai estar passando para o Conselho na pessoa do presidente do Conselho, que é o professor José Bento. Tá certo, Cidolima, eu agradeço a sua presença aqui no A Casa é Sua, a porta está sempre aberta para quando você quiser passar alguma coisa para o pessoal de casa, e olha, gente, dia 7 de agosto, então, acontece a palestra, né, procurem a Cidolima para mais informações, e eu fico por aqui, muito obrigada por hoje. Eu que agradeço, e fica aí um chamamento para toda a população estar presente ali na Câmara, no dia 7 de agosto, será às 19 horas esse evento, ali na Câmara Municipal, está aberto a toda a comunidade. A pessoa que vem, uma pessoa bastante eficiente, com uma fala bastante fácil, acessível, suave, mas de um chamamento para que todas as mulheres pretas busquem o seu lugar de fala, de direito, falem, procurem estudar, trabalhar, se envolver, que é isso daí. Muito obrigada, Cidolima, e parabéns por participar, fazer parte desse movimento. Voltamos aos estúdios já, já, mas não sai daí, que Israel Espíndola e eu temos mais informações. Tchau, tchau.